E aí ó olá aqui mas eu já mostro para vocês saiu também ó esse caso o seu freehub tiver com muita folga aí você tira ali uma arruelinha aqui é muito cuidado que as vezes aqui as bolinhas caem E aí mas aqui ó tem três na verdade ó uma mais grossa que a outra tá vendo então elas estão nessa posição aqui você marca mano marca direito esquerdo cima embaixo então ali ó aqui ó a gente já consegue manter um padrão a hora que a gente for montar a gente consegue montar de boa like se for não bater 150 like aí mano não parece não é galera rapaz esquece não separa elas também rapaz adiante ele a trazer a separada porque dependendo do cubo ela tem lado também e agora aqui é só você passar um plano um plástico tirar o excesso da gacha para você fazer o processo de limpeza eu não vou fazer o processo de limpeza top aqui porque esse cubo eu não vou usar o que eu quero mostrar para vocês só que a mecânica entendeu como que faz a gente levanta a bolinha aqui muito cuidado para não importar a bolinha galera quanto menos vocês abrir a bolinha melhor é puxa ela para o lado e já saiu normalmente que você não consegue montar errado então tá tranquilo e agora a gente precisa mano transformar essa bolinha aqui ó nesse formato e olha que ela na verdade é um pouquinho mais fina e já ela e aí agora fica melhor de trabalhar né mano porra burro também em trabalho há mais de 30 anos é trabalho aonde desse jeito né de rapariga sabe de nada e aí ó e aí tá ficando top aí 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 por aí meu dedo mano aí ó e então pode mostrar sangue aqui acho que não faz parte aprenderam né isso corta usa luva aí hein E aí E aí Oi e tal sanguíéns aí normal rapaz parece parte da mecânica quero saber qual é o mecânico que nunca se cortou aí você não se culpe meu parceiro quer que seria muito cuidadoso em opa tá não Progressasão himaliano aqui ó ó occupies não é manhã olha ó rafonla olha aí fala aqui tô Olha isso, mano Olha aí, dá os parabéns aí, rapaz Olha aí Mas ela tá um pouco oval ainda, hein? Vocês conseguem enxergar isso? Olha lá Ela faz a mesma coisa com o outro Que isso, doido? 123 pessoas, galera Muito obrigado por todos vocês que estão aí Por todos vocês que deram o like Que é novo aqui no canal Tamo junto, mano Aqui, ó Mecânica ao vivo, mano Aquele jeito vai deixando os comentários Entre vocês aí A sugestão daqui a pouco Vou dar uma moral aí pra vocês Deixa eu só montar Aqui se monta Já pode montar as duas molinhas A molinha, galera Quanto mais redondinha ela tiver, melhor Essa aqui ela tá um pouquinho torta Essa parte tá maior Mas quanto mais redondinha você deixar ela Melhor é o som Tá? Se você tiver Erradinho como? Mais de 20 anos, mano Que mecânica Mais de 20 anos que eu faço isso aqui Então Eu tô falando pra vocês ali A chuvinha com as costas Não é chuva não Velocito Tô passando aí na rua Chuva, né? Aqui, top Quem lembra do barulho? Só uma aqui já vai fazer um puta barulho de diferença Só uma Então se tiver curtindo aí, parceiro Compartilha a live Pra montar uma semana Cafezeira, parceiro Olha lá Encaixou perfeito Não tá enroscando, ó Os dois cliques funcionando Olha agora, galera Aqui vai fazer um pouco mais de barulho Não tá montado ainda Mas olha só pra quem acompanha a live desde o começo aí Já tá ligado Aí, ó Tchau, viral, dá um Compartilha a live Tamo junto, hein, mano Obrigado, hein Então, ó Quem tá na live aqui desde o começo E escutou o barulho Com certeza vai ver a diferença agora, ó E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau